Olá, sejam bem-vindos. Hoje vou falar-vos do livro Ernestina, do autor português José Rentes de Carvalho. Ernestina é mais que um romance autobiográfico, ou um grupo de memórias ficcionadas. É um retrato do país entre os anos 30 e os anos 50, que transcende o cunho regionalista e atravessa fronteiras, transformando-se num fenómeno invulgar em Portugal e no estrangeiro. Ernestina é também o nome da mãe do autor e o nome da personagem desta obra. É fácil render esta aquarela de gentes, de música, de tradições. O livro Ernestina é um romance autobiográfico do José Rentes de Carvalho, que se lê com gosto, com vontade de passar para o próximo capítulo. É uma história realista de quem vem de traços prontos para Vila Nova de Gaia, com muitas peripécias à mistura. Com um rigor de escrita fantástico, em que não é deixada nem sequer uma vírgula a mais. Há uma métrica, há um rigor. Há um ritmo neste romance que vale a pena apreciar. É um romance escrito por José Rentes Carvalho, que ultrapassou fronteiras, que é apreciado também lá fora. A elegância do estilo, a força e a ironia dão um cunho pessoal a esta autobiografia. Este romance tem o poder de se contar em poucas palavras, mas cheias de sentido e cheias de história. Rentes de Carvalho empresta aos acontecimentos um caráter assustador e inesquecível. Nesta obra autobiográfica, recorre à verdade, às palavras duras e cruas, para relatar um romance autobiográfico fantástico. Mais do que uma obra autobiográfica, este romance retrata Portugal numa perspectiva cultural, social e económica. Assume uma escrita assertiva, objetiva e sem contemplações para grandes romantismos. Ernestina é o romance autobiográfico escrito num tom cru, verdadeiro. Rentes de Carvalho, neste romance autobiográfico, Ernestina presta tributo à sua mãe, de uma forma terna, mas também contada num estilo limpo, cru, frio e direto. Obrigado por assistirem e até à próxima.